Domingo, é um dia muito importante na história política do Brasil. Não haverá golpe. A segunda-feira nos aguarda com enorme responsabilidade e com o compromisso de seguirmos na luta em defesa da democracia, dos direitos sagrados da classe trabalhadora, das conquistas sociais, da justa distribuição da riqueza nacional, da soberania nacional, do combate substantivo à corrupção.